...expedicionário aqui na parte que tem a área mais central, digamos, a movimentação um pouco maior e começar pelas dias secundários. Mas eu coloquei para ti do mês de dezembro também, coloquei, né? Sim. Sim, para falar assim. Então, eu acho que o prefeito não tem ação de conversar para ver o que vamos fazer. Sim, eu acho que precisa. Ou pinta tudo, ou libera para nós, finalmente. Pinta tudo para mim. Pinta tudo. É? Então, eu acho que não é esse tempo. Claro. Porque ninguém vai estar identificado, né? Vai ser igual. As duas ontem conversar e... Foi isso que eu não pinto. E esse é o que eu não sei. Só que não tinha o meu Deus. Obrigado, pessoal, pela presença da senhora. Eu entrei em contato com o pessoal em Porto Alegre, do CONTRAN. Aí, lá, a Elisa me disse o seguinte. Há possibilidade do prefeito instituir que aquela quadra, mesmo já pintada, seja nesse período, oblíquo a mim. Só que o seguinte, vocês são uma cidade pequena? O povo não respeita. Vocês já têm enraizado esse costume? Tô. O que que vai acontecer? Ela disse... Porque eu envio fotos e relatórios para eles de tudo que eu tô fazendo. Ela disse... O que que vai acontecer, Nath? Eles não vão entender que é só aquela quadra, mesmo estando pintada paralelo, que apenas aquela quadra será oblíquo durante esse período. O povo não vai entender. Ela disse... As pessoas vão começar... Todas as tuas ruas secundárias, onde já tá tudo organizado, vai virar uma balbúrdia. Vai todo mundo... Isso aí. Eles não vão... As pessoas... Porque, assim, ó... As pessoas, queiram ou não queiram, as pessoas não entendem que existe um regramento. Eles vão pelo que eles estão vendo. E é aquela coisa, assim, ó... Eu vejo quadras onde não tem a pintura e que, tipo assim, ó... Um chegou e estacionou paralelo. Nem é quadra. Às vezes tá pintado paralelo até a metade da quadra. E da metade em diante, coloca um oblíquo. Por que que da metade em diante vai ser oblíquo se tá pintado paralelo naquela mesma quadra? Por exemplo, uma quadra que eu pego pra vocês, por exemplo... Eu ainda não tinha pintado em Frega Tauras, ali em Frega Tauras, ali em Frega Tauras. Isso. O que que aconteceu? O senhor fez pintar a Tauras e ali em uma pessoa assim. Ele me disse... Não, eu não tenho nada com essas coisas pra vocês assim. Não perdi assim. Eles começaram. Sabe o que que aconteceu? Virou costume. Ah, eu cheguei e vi o carro da Silvia assim. Eu não vou fazer fialça pra você ir assim. Então, se eu raizinho... Então, assim, ó... Se mesmo se pintar, a gente ainda não fez um diálogo, a gente ainda não fez um diálogo. Não fez um lugar pra vocês. Eu vou fazer uma colocação. Eu só vou fazer uma colocação aqui, pessoal. Eu só vou fazer uma colocação muito importante. Que muitas... O pessoal que tá acompanhando o Rogério Machado, o blog, vai também tá sabendo dessa informação. O Conselho Municipal de Trânsito é composto por voluntários. Assim, a gente tem... Eu quero mostrar pra vocês isso. Porque o pessoal daqui a pouco vai começar com... Ah, o Concato tá ali. Ah, o Conselho tá ali. E tão ganhando dinheiro. Não. Só pra deixar bem claro que o nosso trabalho aqui é voluntário. Porque o pessoal... Essa informação não é sabida por todos, né? Nós estamos aqui pra decidir o melhor para todos. E a opinião de vocês é muito importante. Tanto é que só vai dar sequência porque vocês falaram que é importante. E isso vai influenciar diretamente na decisão do prefeito. Tanto é que nós aqui não mandamos nada. Eu gostaria, por exemplo, que as faixas de segurança da rota fossem recuadas e não conseguem. Tem outras preferenciais que eu gostaria de mudar e não é possível. Tanto é que eu não mando nada. Eu também não. E aqui pra fazer essa mudança demanda um projeto... Obrigado, todo o gênero. Bom, senhores. Nós conseguimos uns minutinhos aqui e vamos conversar com o prefeito Cardoso aqui a respeito das resoluções a serem tomadas a partir desta reunião aqui onde os conselheiros de trânsito, o tenente Rodrigo da Brigada Militar estava presente nesta reunião aqui onde vamos conversar agora com o prefeito e depois com a secretária Nádia e para falar a respeito da reunião realizada aqui. Então nós vamos conversar com o prefeito Cardoso e vamos roubar uns minutinhos dele aqui que a gente sabe que a vida do prefeito é corrida mas Rogério Machado é tão chato que ele sempre consegue um minutinho. Prefeito Cardoso, resolvido o problema do trânsito? Rogério, a cidade de Sarandia cresceu. A cidade de Sarandia, além de termos um mundo muito grande de veículos de propriedade das pessoas que residem aqui é uma cidade que recebe pessoas de toda a região para fazerem aqui suas contas. E aí o município está colocando em prática o seu projeto de trânsito no município que visa basicamente a sinalização no sentido de que os automóveis estacionem de forma paralela em relação às vias. E agora nós recebemos aqui a população em comércio da quadra entre a rótula e o posto no Cicrede, que nós dizemos e nós vamos agora ponderando que quando foi feita a sinalização naquele trecho não foi feita a sinalização em todo o centro da cidade eles estão se sentindo, de certa forma, um pouco prejudicados em relação às suas vendas agora no final do ano. Então nós vamos ainda hoje reunir os nossos secretários vamos tomar uma posição e aí nós vamos informar a comunidade inteira em relação à pintura, à sinalização, melhor dizendo, do centro da cidade se continua ou se nós recuamos um pouco e voltamos a sinalização a partir do início do ano de janeiro. Prefeito Cardoso, eu como grande observador e brigão pelo trânsito na nossa cidade achei ali a situação que foi feita fundamental para que o trânsito fluísse melhor em nossa cidade. Nós vimos ali, devido a algumas informações que as pessoas não entenderam que o serviço foi alterado para não serem prejudicados mas eu acho assim, a decisão foi tomada e a decisão deve ser mantida, né prefeito? Porque a cidade merece e a cidade no seu mandato houve inúmeras melhoras e essa do trânsito era uma das medidas essenciais que deveriam ter sido tomadas e o senhor as tomou e a gente com a colaboração da Nádia uma grande batalhadora que está mostrando o serviço. E assim, eu acho que como a gente conversou ali, a obra do trânsito vai ser seguida e para as pessoas não entenderem que aquele trajeto ali foi prejudicado devido a um mau entendimento, né, como nós conversamos ali foi feita uma reunião e foi feito do trevo de entrada da cidade para cá para evitar e algumas pessoas entenderam que seria um ato prejudicial, mas não. Então, acreditamos que retorne o trabalho do centro para cima, prefeito Cardoso. Exatamente. E essa é a sinalização da cidade, a implantação do trânsito dos estacionamentos controlados é uma questão que nós pretendemos, né, Rogério, como é de sarangência, colocar em prática. É por isso que nós estamos trabalhando. Nós apenas definimos que nós iremos começar pelas extremidades, porém, agora, diante dessa nova movimentação da comunidade, nós vamos tomar uma decisão, junto com a nossa equipe, como eu falei, e aí vamos comunicar. Você tem toda a razão, Rogério, quando você diz que um dos pontos mais atacados pela população era em relação ao trânsito. A população vinha há muitos anos reclamando que o trânsito não fluía, não fluía, e aí, exatamente por isso que nós estamos tomando essas medidas. Prefeito Cardoso, nada mais ninguém do que eu para ser um brigão aí contra o senhor. E parabenizando o senhor pelo trabalho que o senhor tem realizado. E sempre acreditei no seu segundo mandato. Brigo, defendo o senhor e eu sou criticado por muitos. Mas é uma coisa assim, a verdade doa quem doer tem que ser dita. E se é para ter revertério, acredite no Rogério. Rogério, muito obrigado, Rogério. Eu queria aqui dizer que, de fato, você sempre foi uma pessoa que reclamou muito, que pediu muito por essas mudanças, Rogério. E você sabe que você tem muitas pessoas que acompanham o teu trabalho, você é uma pessoa que sempre procura, inclusive, colocar, entrar nos temas assim que são polêmicos, mas que nós precisamos discutir, debater. Não importa o grau de dificuldade, os problemas nós precisamos debater. E eu queria aproveitar o momento para concluir, para dizer que nós, inclusive, pavimentamos, nós faltamos muitas ruas aqui no centro de Sarandí, que hoje já estão proporcionando várias possibilidades de trânsito na cidade de Sarandí, graças a Deus. Muito obrigado, Rogério. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Para nós encerrarmos aqui, roubar mais um minutinho aqui do prefeito Cardoso. A gente tem observado aí, a respeito, o pessoal está se queixando do trânsito devido a paralela, paralela, paralela. Nós temos inúmeros terrenos no centro que estão abandonados, inclusive na Bórtula do De Marco existe um terreno de mil metros quadrados. Uma área que eu acredito que nós poderíamos aproveitar, conversando com os proprietários ali, que alguém alugasse na avenida ali, também na outra avenida, nós temos um outro terreno que está fechado, que poderiam ser aproveitados para um estacionamento, não é, prefeito? E a coisa melhoraria muito, fluiria melhor, né, o trânsito. E, de repente, a gente, outra oportunidade, senta e conversa, prefeito. Rogério, eu queria dizer o seguinte para ti. Com certeza, Rogério, esta fórmula nova de trânsito, essa nova sistemática, vai viabilizar exatamente essas possibilidades de que os proprietários de terrenos que estão ainda vagos ou sem construção, no centro da cidade, possam daqui a pouco ser aproveitados para estacionamento particular. Nós, inclusive, pensamos já há um bom tempo, estamos pensando na possibilidade de, inclusive, isentar da tributação esses terrenos que decidam não explorar economicamente, somente abrir para a possibilidade de estacionamentos que teriam essa, vamos dizer, essa condição. É uma questão que não evoluímos ainda para uma posição definitiva, mas são questões que nós estamos estudando e estudando, e agora eu creio que é muito pertinente a tua colocação, é uma questão que, inclusive, pode viabilizar novos... Novos empregos também, né, prefeito? Novos empregos. As cidades maiores, todas já têm no centro da cidade estacionamentos privados, onde as pessoas podem deixar o seu veículo, inclusive com toda a proteção, com todo o cuidado do empreendedor. Prefeito Cardoso, voltaremos a conversar, que Rogério Machado tenha tradição de vir conversar com o senhor para desejar o nosso Feliz Natal, né? Então, nós retornaremos a conversar. Ui, massa vontade, prefeito Cardoso. Eu só queria aproveitar, Rogério, para convidar todos os sarandiense para hoje à noite estarem aqui no Palácio Municipal para o ato de acendimento das luzes e para todos juntos, humanados, unidos, possamos receber o Papai Noel e que ele possa abençoar todas as festividades, todo esse final de ano de 2019 e todo o ano de 2020, Rogério. Eu sei que o teu canal aqui é um canal que se comunica muito com a comunidade e eu queria, então, pedir muito para que a comunidade estivesse aqui, trouxesse as crianças, dessem esse presente para as crianças, para elas compartilharem uma fotografia, um abraço do Papai Noel que estará, então, hoje à noite aqui na Prefeitura, no acendimento das luzes. Na Prefeitura mais bonita do Brasil, né, Prefeito Cardoso? É, eu digo sempre, não tem outro. Eu tenho falado, Rogério, que é a Prefeitura mais bonita e eu até agora não vi ninguém que me apresentasse uma Prefeitura que pudesse ser nem próximo da Prefeitura do Estarandia. Está muito bonita a Prefeitura do Estarandia. Obrigado, Prefeito Cardoso. Nós vamos conversar agora com a Nádia ali, que ela nos fale a respeito das mudanças de trânsito da nossa cidade aí. Bem rapidinho ali, vamos ver se a gente consegue uns minutinhos com a diretora de trânsito, Nádia, da luz aqui, para conversarmos a respeito da reunião que aconteceu hoje aqui em nossa Prefeitura. Bom dia, Nádia. Quase meio-dia, estamos com fome. Reunião proveitosa, reunião onde dúvidas foram escarecidas, mal-entendimentos foram esclarecidos e a gente conversou com o Prefeito Cardoso e assim, eu, Rogério Machado, espero que exista continuidade do estacionamento do centro para o trevo, ao extremo. Assim como nós começamos, vamos terminá-lo para evitar disque-disque que estão sendo prejudicados. É, o que aconteceu, Rogério, foi assim, nós começamos esse serviço na quinta-noite. Então, vamos dizer assim, que por uma, agora, depois dessa reunião, houve entendimento que a ansiedade de alguns comerciantes ali na quadra, eles se anteciparam achando que a pintura ia ser só ali para eles e que eles estariam prejudicados. E não, a pintura ia se seguir nas próximas noites, até porque nós estamos indo no turno da noite com o pessoal a trabalhar. Então, o que acontece? Agora eu esclareci para o pessoal que eles receberam um tipo de informação porque não há nada pior do que o telefone sem fio, quando chega no outro extremo já é alho, já virou bugar. Então, o que aconteceu? Eu comecei na quinta, pintei aquela quadra, na sexta-noite eu seguiria o trabalho, nas próximas quartas, mas devido, vamos dizer assim, essa ansiedade, né, de que, ah, foi pintada a minha quadra, não vai ser pintada o resto, porque não vieram para terminar as outras quadras. Nós iríamos, nós iríamos na sexta-noite. E todas as outras quadras seriam pintadas. Então, devido a essa ansiedade, houve um pedido, esse pedido foi analisado pela administração, e a maioria votou que não. Então, vamos deixar o centro, vamos pintar os extremos. Só que aí, ao gente ir para os extremos, acabou criando um outro tipo de situação. Ou seja, agora nós vamos pintar o extremo, nós vamos pintar o meio. Só que essa quadra que já foi pintada não vai se apagar, vai continuar. Então, o que aconteceu? Aquela quadra ficou regularizada e as outras não. O quê? Daí, sim, é que acabou prejudicando esses comerciantes. Que se nós tivéssemos seguido nas próximas noites pintando, não ia ter prejudicado. Mas aí, agora, conversamos, né, esclarecemos tudo, vai ser, vou poder, né, continuar, houve esse entendimento, então, a princípio, eu vou seguir a partir de hoje, caso não chova, né, que o tempo está meio prometendo, vou ir com o pessoal a campo e nós vamos daquela quadra para frente e seguir pintando tudo. Então, dentro de poucos dias, eu espero que daí as duas avenidas estejam concluídas. E vou pedir encarecidamente aos nossos comerciantes, vamos usar o termo bem popular, não dê um tiro no teu pé, não dá um tiro no teu pé, não estaciona o teu carro na frente do teu comércio, não permita que o seu funcionário estacione, né, deixa a vaga ali, porque a ideia dessa pintura, né, a ideia dessa pintura já é para isso, para que as pessoas vão ter esse período de adaptação para aprender novamente, como foi dito hoje, ah, eu fiz baliza só quando tirei carteira, depois eu não fiz mais. Então, para que nesse período de adaptação as pessoas aprendam novamente a fazer a baliza estacionar e que já vão se acostumando, ah, não, aqui eu vou deixar a vaga para o meu freguesa, eu não vou colocar o meu veículo na frente do meu comércio, nem na frente do comércio do meu vizinho, né. Então, é essa a ideia da pintura. Até porque agora, realmente, o período do Natal é um período complicado, mas também já é o melhor período para a gente fazer essa adaptação e essa adequação. Ou seja, vai ser continuado pintando na avenida, tá, mas, de qualquer maneira, o trabalho que já foi feito do trevo para cá ficou ótimo, né, o pessoal todo aprovou, vai continuar aquela pintura, só agora nós vamos do miolo, né, do coração da cidade para frente e vamos chegar nesses extremos, vamos encontrar essas outras pinturas. Então, assim, ó, as pessoas, eu sei que toda mudança é difícil, até mesmo dentro da casa da gente, a gente, vamos dizer que a gente tem o costume de fazer uma determinada coisa quando a gente tenta mudar, é difícil da gente se readaptar, mas, então, assim, ó, que a população tenha um pouco de paciência, tente se adequar, tenha um pouco de compreensão e, acima de tudo, gente, vamos ter empatia, vamos ter um pouco de empatia, não vamos apenas olhar para o meu umbigo, vamos olhar também no bem do outro, no bem do outro comerciante, no bem do outro, do outro freguês que vai ir na loja do outro, que vai vir na minha. Vamos ter um pouquinho de empatia, porque uma coisa que eu sempre friso em todas as vezes que eu falo do trânsito, que eu falei na semana de trânsito, acho que o Rogério lembra, né, que a gente fez a palestra, é assim, ó, trânsito é educação, é respeito. Só que eu acrescento mais uma coisa, educação é respeito e é empatia, tá? Então, vai ser dado o seguimento. Obrigado, Nádia. Obrigado. 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 Obrigado, Nádia.